O que é o Plenário? Nos ouve pela nossa rádio e também nos acompanha pelas nossas redes sociais. Vamos iniciar agora a sessão solene para a concessão do título de Cidadão Sorocabano ao vereador Leonardo Benedito Antônio Calavotti. A sessão dessa noite e o título também foi requerimento do presidente da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parcerias e também presidente dessa sessão solene, vereador Caio Oliveira, a quem convidamos para assumir a presidência da mesa de honra dessa noite. Acompanhe a nossa mesa de honra, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Capela do Alto, vereador João Leite. O excelentíssimo vereador também de Capela, Felipe Simões. Ele que já foi vereador também do município de Capela do Alto, o senhor Nilton Santos. E o diretor de secretaria da Câmara Municipal de Capela do Alto, o senhor Valdemir de Lara. Composta a nossa mesa de honra, convidamos todos para a imposição de respeito, recebermos o nosso plenário, o homenageado dessa noite. Vereador Leonardo Benedito Antônio Cavalotti, acompanhado da senhora Karina Cadiama Moraes. Em deposição de respeito, ouviremos a execução do Hino Nacional. A Câmara Municipal de Capela do Alto. Ouvirão do Ipiranga às margens prácidas, de um povo heróico, um grado retumbante. E o sol da liberdade em maio escúrgicos, brilhou no céu da pátria nesse escante. Se o senhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria, mãe, moradada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio líquido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, visão de líquido, a imagem do cruzeiro esplandece. Gigante pela própria natureza, é bela, é forte, o padre louco. E teu futuro espelha só nos veja, a terra adorada. Entre outras mudas, o Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol é esplande, ó pátria amada, Brasil. O Brasil, ó pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em ver-se esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais da vida, Deus em sonhos lindos, campos tem mais cores. Nossos fortes, tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo. Ó pátria amada, Brasil de amor eterno, seja símbolo. O sogro, senhor Geraldo, acompanhado da senhora Renata, que são sogro e sogra do homenageado. E também contamos ainda com a presença do vereador de Capela do Alto, José Lauri Franco. Obrigado pela presença de vocês. E logo mais do grupo dessa noite, que nos traz música boa, música de qualidade, uma performance de dança. Dança gaúcha de Capela do Alto. Obrigado pela presença de vocês e até daqui a pouco. Justificar a ausência a esse evento, o presidente da nossa Casa de Leis, vereador Cláudio Sorocaba. Aqui parabenizo o vereador Cláudio Oliveira pela iniciativa. Também justificar a ausência os secretários da nossa Casa, nas pessoas a doutora Márcia Pegorelli, secretária jurídica e legislativa, doutor Jonathan Meana, secretário-geral, o senhor Ramon Porto, secretário administrativo, e o Relações Públicas Fabio Henrique Mascarenha, secretário de Comunicação Institucional da Câmara Municipal de Sorocaba. Ouviremos agora a saudação de boas-vindas do presidente desta sessão solênico, a palavra ao vereador Caio Oliveira. Boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui, Léo, trazendo essa homenagem para você, que tanto merece, que contribui muito, não só com Sorocaba, mas com toda a região metropolitana e também como vereador de Capela, um jovem promissor, jovem assim como eu, e fico muito feliz em poder trazer essa honra, essa homenagem para você. Você, como vereador, sabe disso, que é o título maior e mais importante que um vereador pode dar para uma pessoa, e é mais do que merecido. Então, fico feliz de poder te entregar esse título, cumprimentar também a Karina, em nome da Karina, cumprimentar todas as mulheres presentes aqui, e cumprimentar também o vereador João Leite, que é o presidente da Câmara de Capela do Alto. Seja muito bem-vindo, vereador. Também o vereador Felipe Simões, também de Capela do Alto. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado pela sua presença. Nilton Santos, que também já foi vereador de Capela. Obrigado pela sua presença também. E também o diretor da Secretaria da Câmara Municipal aqui, seu Faldemir Dilara. Obrigado também pela sua presença. Tenho certeza que hoje é uma noite especial, uma noite muito bacana, onde nós entregaremos o título de cidadão, mais uma vez, mais do que merecido. Para você, Léo, obrigado. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, vereador, pelas suas palavras. E, como eu já havia anunciado no começo, nosso primeiro Momento Cultural traz uma performance de dança gaúcha, lá de Capela do Alto. Com vocês, o grupo Arte Nativa, Chiruz da Tradição, sobre a coordenação de Michael Almeida. Aplausos. Só para esclarecer a vocês, Chiruz da Tradição na linguagem gaúcha, segundo o Michael, quer dizer amigo. Amigo da tradição. Na oportunidade, enquanto o grupo se organiza, nós registramos a presença do vereador Aloysio de Oliveira e professor Sullivan Aparecido. Obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. O vereador também. Obrigado, senhor. Ei, Rodinho. Olá. Vocês vão cantar com a gente essa canção que é um hilo do nosso sul do Brasil. Querência amada, querência nós. Cante, cante com a gente agora com as mãos pra cima, senhor Alcumarão. Vamos ver. E grita junto comigo, Viva o Rio Grande do Sul! O lenço me identifica Qual a minha procedência da província de São Pedro, Padroeiro da querência. Ao meu Rio Grande, Encantos mil, Disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada, Nos parreirais, Da uva vem o vinho do povo, Vem o carinho, Bondade, O que é demais? Verso de flores da cunha, E de borges de medeiros, Terra de Getúlio Vargas, Presidente brasileiro, Eu sou da mesma vertente, Que Deus saúde me mande, Que eu possa ver muitos anos, O céu azul do Rio Grande, Que quero tanto, Torrão gaúcho, Correr por ti, Medoço, Querência amada, Planície serra, Nos braços que me puxa, Da linda mulher gaúcha, Beleza da minha terra. Meu coração é pequeno, Porque Deus me fez assim, O Rio Grande é bem maior, Mas cabe dentro de mim, Sou da geração mais nova, Poeta bem machi e guapo, Nas minhas veias escorrem, O sangue herói de farrato, Deus é gaúcho, Dez fora em mango, Foi maragato, Ou foi ximando, Querência amada, Meu céu de anil, Esse Rio Grande é gigante, Mais uma estrela brilhante, Na bandeira do Brasil, Deus é gaúcho, Dez fora em mango, Foi maragato, Ou foi ximando, Querência amada, Meu céu de anil, Esse Rio Grande é gigante, Mais uma estrela brilhante, Na bandeira do Brasil, Deus é gaúcho, Dez fora em mango, Foi maragato, Ou foi ximando, Querência amada, Meu céu de anil, Esse Rio Grande é gigante, Mais uma estrela brilhante, Na bandeira do Brasil, Viva o Rio Grande! Viva o Sul do Brasil! No mundo com tantas doenças, O povo com pouca crença, Eu venho pedir cantando, Em sentimento e versos, Eu venho pedir ao vento, Dar uma volta no universo, Pedi ao vento que leve lembrança, Pra minha terra, Pedi ao vento que leve paz, Aonde tem guerra, Pedi ao vento que leve fartura, Aonde tem miséria, Pedi ao vento que leve um beijo, Nos lábios dela, O vento foi, O vento veio, Será que o vento já te atendeu? Só resta agora você entender, Que esse vento é o nosso Deus! Pedi ao vento que salve o jovem perdido nas drogas, Pedi ao vento que espalhe no céu o perfume da rosa, Pedi ao vento que toda nação seja gloriosa, Pedi ao vento proteção ao filho da mãe amorosa, O vento foi, O vento veio, Será que o vento já te atendeu? Só resta agora você entender, Que esse vento é o nosso Deus! Pedi ao vento para acalmar as ondas dos sete mares, Pedi ao vento que leve harmonia a todos os lares, Pedi ao vento que leve embora a impureza dos ares, Pedi ao vento em orações que fiz nos altares, O vento foi, O vento veio, Será que o vento já te atendeu? Só resta agora você entender, Que esse vento é o nosso Deus! Pedi ao vento para nos conduzir na estrada da vida, Pedi ao vento que encontre a criança desaparecida, Pedi ao vento que dê ao doente conforto e guarida, Pedi ao vento que a minha prece seja ouvida, O vento foi, O vento veio, Será que o vento já te atendeu? Só resta agora você entender, Que esse vento é o nosso Deus! Aplausos! Grupo Arte Nativa Chiruz e a Tradição! Vou pedir para vocês, Só se posicionarem de novo aqui, Porque eu quero um registro fotográfico, Porque o nosso vereador com certeza, Precisa dessa foto para os anais desse evento, Não é todo dia que a gente tem performance nessa casa, Caprichando aí o nosso repórter fotográfico, Sérgio, Muito bem! Obrigado! Vocês voltam daqui a pouco com mais dança boa, Dança de qualidade, Obrigado! Veremos agora o primeiro discurso dessa noite, Com a palavra o excelentíssimo vereador de Capela do Alto, Felipe Simões. Boa noite a todos, Gostaria de cumprimentar primeiramente ao Caio, Obrigado Caio, Pela recepção, Obrigado, Gostaria de cumprimentar também meu amigo Nilton, Presidente da Câmara, João Leite, Valdemir, companheiro de luta, Gostaria de cumprimentar os familiares do homenageado Léo, Albene Galavote, Silvana, Que são os pais aí do nosso homenageado, Seu sogro, Sogra também, Em nome do Geraldo, Quero cumprimentar a todos, Em nome do Amaury, Cumprimento a todos os vereadores de Capela do Alto. Gostaria primeiramente, Caio, De parabenizar pela sua iniciativa, De dar esse título de cidadão capelense, Tito de cidadão, Como você acabou mesmo de frisar, É o título maior que nós, Estando legislando, Podemos dar a um cidadão, Pelo bom trabalho, Pelo trabalho prestado, E falar um pouco do Léo, O Léo, Leonardo Galavote, Lá nós chamamos ele de Léo, Que nós trabalhamos todos os dias juntos na Câmara Municipal, Dizer muito obrigado, Léo, Pela amizade que nós construímos nesse longo de tempo, O respeito que eu tenho por você, A Recípio, Com esse respeito, Muito obrigado pelo carinho que sempre teve, E todos esses anos que nós estamos passando juntos, Fomos criando esse vínculo de amizade, E um vínculo de respeito. E dizer ao senhor, Que continue sempre com o seu trabalho, Sempre dedicado com amor, com carinho, Pelo trabalho pela Câmara Municipal da nossa cidade de Capela do Alto, Pelo trabalho que você desenvolve aqui na cidade de Sorocaba também, Se não, não estaria recebendo esse título hoje. Parabéns, Léo. Uma pessoa jovem, Uma pessoa dinâmica, Uma pessoa de um coração enorme, De um coração muito bondoso. Só gostaria de dizer a você, Léo, Muito obrigado pela sua amizade, E parabéns por essa noite estar recebendo esse cidadão sorocabano. Sempre nós falamos capelense, Mas hoje é sorocabano. Parabéns, viu, Léo, E parabéns ao vereador também pela iniciativa. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos as palavras do vereador Felipe Simões, E ouviremos agora o excelentíssimo senhor presidente Da Câmara Municipal de Capela do Alto, Vereador João Leite. Boa noite a todos. Me sinto em casa, né, Vendo o povo capelense aqui. Léozão, sem palavras, Caio. Parabéns, viu, parabéns pela iniciativa aí, Pelo título de cidadão sorocabano, né. O Léo, sem dúvida nenhuma, né, A gente chama de Léo, né, Léozão? É merecido, a gente sabe da sua luta aqui em Sorocaba também, Como lá em Capela. E, sem palavras, cara, você vê que você recebeu um título de cidadão sorocabano, Não é para qualquer um, tá? Parabéns, Deus abençoe. Felipe Simões, estamos juntos sempre. Nilton, juntos sempre aí também, firme com nós aí. Gente, povo capelense, o que eu falo para você? Povo capelense é sempre guerreiro, lutador. Você vê que não é só em Capela. O Léozão está em Sorocaba, está... Né, Léozão? Está aí na luta, está aparecendo, né, o povo está vendo. Parabéns, Léozão, que Deus ilumine sempre aí, Precisando de nós lá, vocês sabem que estamos juntos, viu? Deus abençoe. Obrigado, vereador João Leite, pelas suas palavras. E, ó, mais uma vez, Momento Cultural Performance. Com vocês, Dança Gaúcha, de Capela do Alto, Com o Grupo Arte Nativa, Chiruz da Tradição. Maico Almeida, traz o pessoal para cá. Aplausos. O bebê vai dançar? Aplausos. 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 Chegamos, moçada 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 Chegamos Chegamos, moçada Chegamos, moçada Chegamos 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 Que você temado Que você tem um futuro brilhante Na política O pouco que sempre nos falamos Mas sempre com ideias ligadas na política Com o mesmo intuito De saber que jovens podemos transformar e mudar Não só na política Mas mudar a sociedade como um todo E você defende essa causa animal Tem um trabalho brilhante na região aqui em Sorocaba, você que veio ainda novo para cá, estudou na Uniso, fez Uniso, mesma faculdade também, a universidade que eu também cursei. E tenho certeza que você trilhou os seus objetivos, correu atrás, foi para cima, perseverou, e é por isso que você está aqui hoje, por todo o trabalho filantrópico, por todo o trabalho, às vezes você gasta do próprio bolso, se não quase todas as vezes você gasta do seu próprio bolso para resgatar um animal, para trazer o melhor, seja para uma família que às vezes não tenha condição, e isso você deve muito a essa mulher que está aí, que foi ela que te ensinou, tenho certeza disso, desde pequeno. Eu falo porque eu cresci no meio de um monte de gato, de cachorro, tinha que dividir a cama com eles, tinha que dividir a casa com eles, e isso é bacana, mostra a integridade de vocês, o amor que vocês têm, então eu parabenizo por isso. E, aliado a esse dom aí, você que decidiu sair candidato a vereador lá na sua cidade, foi o mais votado, inclusive, parabenizo por isso, não é para qualquer um, mas isso mostra que você está no caminho certo, que você tem um futuro promissor, que você não pode, não precisa e não pode olhar para as diversidades, você tem que ir para cima, lutar, fazer acontecer, você é um cara jovem, determinado, e eu tenho certeza que, com essa causa que você tem, que é a causa animal, que eu digo que é só a sua bandeira principal, que é a causa animal, te fez chegar até aqui, e eu tenho a honra de poder hoje te entregar esse título de cidadão sorocabano, por tudo que você representa para a nossa cidade, para a nossa região, e que você possa sempre contar comigo, com o meu trabalho, tenho certeza que nós vamos crescer muito juntos ainda, na parceria, na amizade, e também no trabalho, não só pela causa animal, mas por todo o cidadão, tanto de Sorocaba, quanto de Capela, como toda a região. Parabéns, Léo, obrigado por me dar essa oportunidade, de poder te entregar essa homenagem, você que já me ajudou e muito também, não vou jamais me esquecer de tudo que você fez por mim, pela minha família também, te agradeço por isso, e que você possa sempre contar conosco aqui, parabéns mais uma vez, cidadão agora sorocabano, Deus abençoe. Obrigado, vereador Caio, pelas suas palavras, e mais um daqueles momentos especiais, que a nossa casa proporciona, para você que também nos assiste pela nossa TV, e para quem está aqui. Foi produzido agora um vídeo, com momentos especiais, sobre a vida do homenageado. Vamos assistir. Leonardo Benedito Antônio Galavotti, Capelense, nascido em 18 de dezembro de 1991, filho de professora, Silvana Moreira Galavotti, e o seu pai, Benedito Antônio Galavotti, irmão de Luiz Galavotti Neto, Inajara Moreira Galavotti, Leonardo teve uma infância raiz, sempre rodeado de sua família e amigos, desde pequeno, demonstrou seu amor pelos animais, filho de Silvana, que é vegana, e apaixonada pela causa animal, onde já chegaram a ter 20 cachorros em casa. Aos 18 anos de idade, se mudou para Sorocaba, onde trabalhou no varejo, como vendedor em uma rede no shopping. Lá, se dedicou, e chegou até a subgerência da tradicional loja, onde contribuiu por 4 anos. Estudou, e seguiu o sonho de sua mãe, que era se formar médico veterinário. Se formou na faculdade Uniso, e seguiu o seu sonho, onde começou o projeto Corrente do Bem Capela do Alto. Leonardo já ajudou inúmeras famílias em sua trajetória, já realizou diversas palestras para crianças em escolas públicas, e ajudou muitas ONGs de Sorocaba. Leonardo tem uma boa relação com todos os vereadores, sempre longe de polêmicas, apenas demonstrando o seu trabalho em equipe. apaixonado por sua família e por suas cidades, Capela do Alto e Sorocaba, que lhe acolheu e deu bons momentos. Muito bem. Bom, agora então, aquele momento que é mais do que especial, onde a gente tem a oportunidade de fazer a entrega do título de cidadão. Por gentileza, o nosso homenageado vem aqui à frente, juntamente com a senhora Karina e os seus pais, para que a gente faça a entrega do título de cidadão. O vereador Caio Oliveira se posicione também aqui à frente, por gentileza. Nesse momento, nós vamos ouvir a leitura do Decreto Legislativo, 2209 de 2024, que está talhada na nossa placa do título de cidadania, que concede o título ao vereador Leonardo. Câmara Municipal de Sorocaba, Estado de São Paulo, a Câmara Municipal de Sorocaba, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Decreto Legislativo, 2209 de 2 de 4 de 2024, de autoria do vereador Caio Oliveira, confere ao senhor Leonardo Benedito Antônio Galavotti, o título de cidadão sorocabano pelos relevantes serviços prestados a Sorocaba, Sorocaba, 24 de abril de 2024, quem assina também é o presidente dessa casa, Cláudio. Parabéns mais uma vez, Léo, e agora, de fato, de verdade, cidadão sorocabano. E na oportunidade, o vereador Caio Oliveira também concede dois votos de congratulação a pessoas também que contribuem para a causa animal na cidade de Capela do Alto. Sr. Benedito Antônio, pai do nosso homenageado, e a senhora Silvana. Muito bem, mais um registro fotográfico. Olhando para o nosso fotógrafo Sérgio, e na oportunidade, vou pedir para que os integrantes da mesa também se posicionem logo aqui atrás do vereador para um registro fotográfico com todos os vereadores aqui na mesa. Por gentileza, se posicione aqui. Pode descer um pouco mais, senhores. Mais um. Perfeito. Muito bem, aplausos para o mais novo cidadão sorocabano, vereador Leonardo Galavotti. Por gentileza, queiram retornar aos seus lugares. Que nesse momento, nós vamos ouvir as palavras do homenageado dessa noite. Daqui da tribuna, ouviremos o vereador Leonardo Galavotti. Obrigado. Obrigado a todos que estão aqui presentes. Primeiramente, a Deus pela oportunidade, pela saúde de todos nós aqui nessa Casa de Leis. Quero agradecer minha família, meus pais aqui hoje, Benedito Antônio Galavotti, Silvana Galavotti, minha mãe, minha esposa, Karina Kajama, e também o meu sogro, a minha sogra, que eu considero também como meus pais, pessoas que estão ao meu lado. agradecer ao vereador Caio pela honra, Caio. Obrigado pela amizade e pelas experiências aí. Agradecer aos senhores vereadores aqui de Capela do Alto, o senhor Valdimir, e quero agradecer também os meus amigos aqui presentes aqui hoje, todos vocês. Quando eu fui presidente de Capela do Alto, no ano passado, eu tive a oportunidade, junto com o meu parceiro Kennedy, de trabalho, a gente visitar algumas câmaras aqui no interior, porque a gente queria saber como funcionava a gente levar ideias para a Capela do Alto. Eu entrei nas redes sociais dos novos vereadores e eu bati na rede social do Caio e falei esse é o cara. O cara é ligado nos anos e vinte, ele não para. Quem tiver a oportunidade de seguir ele nas redes sociais vão saber do que eu estou falando. E eu falei, é ele que eu quero conhecer. Então, eu vim aqui e ele me atendeu, a gente conversou ali naquele momento, agradeceu o Marcelo também, seu assessor, eles abriram as portas. E a gente começou essa parceria desde então, a gente trocando experiências, cada um com o seu ponto forte, o meu a causa animal, e ontem a gente conseguiu unir forças aí. O Caio falou aí, ele teve um momento que a gente conseguiu colaborar, ajudar sua mãe e a gente vem ajudando hoje outros munícipes também com a nossa parceria, porque a causa animal, ela é isso, é parceria. Eu aprendi isso muito com a minha mãe, Silvana, onde ela depositou um sonho dela em mim, que era ser médica veterinária e eu tive a oportunidade de eu ser um médico veterinário da família. Então, eu tenho uma história em Sorocaba, quando eu vim aos meus 18 anos trabalhar no mercado de varejo, não foi uma época fácil, era uma época que era diferente ser vendedor, então, eu me dediquei muito a essa cidade desde então, isso aí há mais de 10 anos, nessa jornada aqui. Hoje, minha esposa é daqui, meu trabalho é aqui, infelizmente, os meus amigos médicos veterinários estão mandando foto em cirurgia, correria da vida, que eu sei que eles poderiam estar aqui também. Então, eu tenho um amor, um carinho muito grande por essa cidade, Sorocaba. Às vezes, as pessoas querem falar um vereador de Capela do Alto, capelense, mas Sorocaba é a minha vida também. Eu tenho aqui meus laços aqui, minha trajetória aqui, mas eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos que estão aqui, essa homenagem, esse título de cidadão Sorocabana vou representar muito bem essa cidade, muito bem, porque é uma responsabilidade também ser cidadão capelense e cidadão Sorocabana, ainda mais uma cidade como essa, onde me abriu muitas portas, onde eu tive a oportunidade de ter meu primeiro registro em carteira e depois também sendo formado aqui pela universidade tradicional, que é a Universidade Uniso. Então, Caio, do fundo do meu coração, hoje você me deixa emocionado hoje por tudo que você me trouxe aqui, hoje agradeço a todos os colaboradores aqui nessa Casa de Leis, também que estão se dedicando aqui e estão me deixando hoje muito feliz. Obrigado a todos do fundo do meu coração, Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, vereador Leonardo, pelas suas palavras e ouviremos agora as considerações finais e as palavras de encerramento com o vereador Caio Oliveira. Leo, eu te agradeço mais uma vez pela parceria, pela amizade, parabéns agora, responsabilidade, agora é cidadão sorocabano, mas eu tenho certeza, repito, você tem um futuro promissor na política, tenho certeza que os vereadores que estão aqui presentes, a todos que estão aqui presentes, têm essa mesma visão sobre você, continue com essa mentalidade de sempre o bem, de sempre a justiça, de sempre promover coisas boas, fico muito feliz por aqui em Sorocaba ser essa referência e a gente poder o bem sempre andar com o bem, tenho certeza que seus pais te ensinaram isso e você tem um futuro brilhante pela frente, queria agradecer aos vereadores, secretários, todos que estão aqui presentes, agradecer a família do Leo, vocês todos que vieram prestigiar esse momento muito importante na sua vida, queria também deixar, não deixar de agradecer em nome do Paulo e do Anderson, todos os funcionários aqui da casa, o Sérgio, todos os funcionários aqui da casa que estão trabalhando, a minha assessoria, que eu digo sempre que a gente não faz nada sozinho, para a gente chegar onde a gente chega tem que ter uma assessoria por trás e queria agradecer ao Marcelo, à doutora Gabi, à Clau, a Gabi que está aqui também, o Bruno, o Doug, a Fernanda, toda a minha equipe, que eu até anotei para não deixar de esquecer ninguém aqui, ao meu irmão Vinícius que está lá atrás também, e te agradece por todo o apoio mais uma vez. E é isso, Léo, que você siga em frente, agora representando também aqui a nossa cidade de Sorocaba, que você continue ajudando nas causas sociais, que eu tenho certeza que isso está dentro do seu coração, assim como no meu, e é por isso que a gente meio que se entendeu rapidamente nesse sentido, hoje você é um amigo, sempre muito bem-vindo aqui na cidade, tudo aquilo que você faz, que você representa, e eu te agradeço por isso, não tendo mais nada a declarar, eu declaro encerrada essa sessão. Obrigado, Léo, parabéns mais uma vez. Aplausos. 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 Tchau.